Ai, começou o draft. Começou o draft, guys. Nossa, Jax deve ser brincadeira também, Mairi. É verdade, o cara falou ali. Deve ser meio difícil, mano. Você sabe que eu curtia muito jogar? Muito, assim, tipo... Renovou minha vontade de jogar lá. Ari AD Top. Nossa, foi forte isso. Era muito gostoso, cara. De Trinity. Só trazendo informação, a gente falou do Tukuli. Ele não tem um jogo de TF na carreira. Então, Tukuli, não. Ixi, caralho, sério? Ó, mais jogadas na carreira do nosso craque. Sindra, Oriana, LeBlanc, Ari e Azir. Esse é o top. Olha, o Azir é só o quinto. Tudo mago, né? Tudo mago. Ele é o Tino Owls da França. Boa. E Tom e Azir. E aqui acabou. E Tom e Azir. Você acabou? Senna passou batido. Senna, Serafini. Senna, Serafini passou batido. E aqui eu acho que o Ful vem com aquela Akali dele, viu? Legal. Eu gosto. Pra tentar exportar esse razinho. Akali e milho. Akali e milho agora. É o que a gente quer ver? Akali e milho era a melhor opção. Mas preferiram utilizar o Lunáticos. Tem que ter milho, né? Tem que ter milho. Agora acho que fica loucado ali no pique de suporte, né? É. Vamos dropar o milho. Na foto, bicha, seu pegazinho. Milho, mano. É, perder a chance da Akali. Acredito que vai ser banida nesse 4-5. Vamos ver. Eu acho muito roubado. Acho que tem que banir. O Ful joga bem de LeBlanc também, mas eu não sei como é que é matchup contra Azir. Cara, uma estatística interessante, guys. Pra esses dois times. Eles são dois times que estão com a menor taxa de duração de tempo do Sebelov. Olha. Ambos os times estão na casa dos 28 minutos de jogo. E o resto é tipo tudo 30 e pouco, né? Ah. Tipo, o top 4, né? São tudo na casa dos 28 e o quinto lugar já é 32. É isso, ó. E o mais demorado é Red Canids e NTZ. A Red com o quê? 45 minutos, mais ou menos? A Red é 39. Nossa senhora, Zé. Episódio de série, né? Ô, tá o... Oi, hein, até o momento, ó. Não baniram a Kali, velho. Pode banir agora. A gente tá pegando uma composição do Skale, hein, cara? A fé. Eu acho que tira a Kork. Ah, não. Sabem que eles têm Vai, né? Vai Su, vai. É que Vai lida muito bem contra tudo, mano. Ó, a Kali Open e LeBlanc Open, mano. O Ful vai com um desses dois aqui, não? O Ful vai com um dos dois. Provavelmente, né? E aqui vai ser Lulu. Bane Lulu aqui, porque o Prodelta vai de Lulu. Porque ele era bem Lulu, né, o Prodelta. Ih, Blitz. Blitz, velho. Oi, nós tava falando do Pyke contra Milho. O Queria pegou Pyke em cima de Milho na LCK. Ah, e tem moral, né? Inocentando a opinião do Ranger. Não, mas o Zay falou que era counter, que não dava pra jogar, né? O que que... Não, não foi o Zay que falou, foi o Skavange. Foi o Skavange. 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 Não, mas o Zay aparentou também ser isso, porque ele não pegou, né? Ele arregou. Ele arregou pro Milho. Hum. Isso aí, quando eu joguei de Pyke contra Milho, eu achei muito fácil. Ó, a Thalia do Fu é a mais jogada da carreira dele, tá? Quatro barra três. Ó, ó. Ele jogava numa carreira. Caramba, mas que carreirinha curta. É, é novo. Ele é novo, caralho. Bebezinho. Buen. Ele só tem 60 jogos na carreira, ô Ranger? É, então, o mais jogado dele tem 7? O Kiari, né? Tanto o Kiari quanto o Giggle são provavelmente as melhores Gwens do CBLOL. Então, a gente vai conseguir ter, tipo, 100% das certezas dessa matchup agora. Dica de Gwens versus Cassante. Guys, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fora o Tukuli de Azir, o draft do Flux tá melhor. Ah, mas é o Tukuli de Azir. Mas é o Tukuli de Azir. E aí, será que ele carrega? Porque, na minha visão, esse Nautilus aí paia contra Milho. Aham. Tá ligado? É difícil matar. Tem que matar pra valer a pena e ainda assim é muito difícil. No top, Gwens contra Cassette. Na teoria, Gwens sai ganhando. Vamos tirar a prova agora. Vocês não acham que a Cage tá com muito scaling, não, cara? A Félios, Azir e vai nesse early game. E o Flux está no Blueside. E o próprio Cassante. Acho que o Mylon falou que a lane e o face dele não é mais tão forte. Não é mais tão pá assim. Vocês acreditam num jogo aqui com bastantes abates? Eu acredito. Até que sim, na real. Cara, o Flux joga bem agressivo, né? Eu acredito. Eu acredito em um jogo com bastantes abates, guys. O draft do Flux tá melhor. É um draft ofensivo. Eu não sei muito porque não é muito estilo da Cage sair matando todo mundo. Eles são um time bem regradinho. Mas o Flux força, né? Por tempo, por... É, pode ser. Se o Flux for porra louca assim, sem medir nada, vai ser mesmo. Eu acredito que vai ter muita luta e muitas skills nessa partida. Vamos ver, vamos ver, guys. Acho que o Flux mesmo forçando... É, o Flux forçando. É, o Flux forçando e a Cage respondendo. É, até porque tem que forçar, né? O Illy game deles tá melhor. Lúcia, milho, chinzal. Ainda mais que o Fultad tá ali. Acho que ele vai querer rodar bastante o jogo e tal, tá ligado? Exatamente. Vamos ver. Jogão, viu, guys? Acho que é um jogo bem disputado aqui. O draft do Flux foi melhor. Pro Brasil, né? Ih! Olha lá, ó. Nossa, o cara tá com a... Mano, o cara com a camisa da Red pintou a cara de vermelho. Foi pro CBLOL. E foi amassado. Duro, né? Duro. Ó o Minerva. Vamos fazer o seguinte, você já tá vendo no telão. O que tá escrito na testa dele, velho? Deixa eu ver a tradução disso. Meu... Isso não, mano. É o quê? É mais 18? É mais 18. Que isso? Eu imaginava que era alguma coisa assim, né? Mas... O que que ele tava escrito? É, né? Que loucura, mano. Nem vi. Vamos lá, guys. Vamos embora. Vamos embora pro game. Possivelmente aquele cameraman foi de F, Eza. Alguém do diabo ele vai tomar. Ih, xingue! Xingue! Ixi, gola! Ixi. Ah, vai estar de W. Impossível. O XA morreram. Aí ele vai pro Azir. E deu que o Bafelius! Por que não deixa pro Tocouli? Por que que não deixa pro Tocouli, mano? Não, porque daí todo mundo pega assistência e a kill vai para o outro carry. É, tá bom. O Bafelius tá bom também, pô. Não, o Tocouli é mais gente boa. Mano, o que é isso? Por que que o Xingue não flechou pra cima, cara? Ele foi dar E no Azir, mano. No Azir? Tipo, ele foi mirar a kill no... Outro Afelius de Leta ao Tempo, hein? É a meta, será? Acho que a lane de Alwin, talvez... Alwin, eles ganham, eles ganham. Eu acho que o Afelius ganha com o Nautilus. Não, 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 não. Mas bate no adeus, Smiley. Ele tá com gols trocados e agora o ritmo... Coisa, mas o milho tava de W? Tava. Tinha que ser double shield, né? É o E, pô. A Kate ganhava isso, mano. Ué? Ritmo fatal ainda. E vai tomando o ritmo fatal e sai da minha wave. Rala, toma, Kojima, toma. Ah, e essa bot lane do fluxo aí, parece que eles estão perdendo todas as matchups, velho. É, mano. Parece? Mano, o coach indo dar entrevista ali e a bot lane dele perdida. Tomar o zone em level 1, mano. Cara, essa bot lane, eu tô falando, se o Prodelta joga melhor ali, eles matavam o level 1, guys? Matavam mesmo, matavam mesmo. Esse letal tempo aí, fi, não é brincadeira, não. Não pedia a estratégia adversária, mas também montar uma estratégia que seja confortável pra gente. Que situação. Zero de farm, Lucian. Quê? Pô, vou deixar aqui um detalhe, uma coisa que eu não gosto. O Kiari ali de flash, hein, mano? Pai, pai, pai. Nossa, era Goose, né? Goose, Goose. Pra 1v9. Era Goose pra 1v9. Se o cara, ele quer carregar o jogo 1v9, penta kill na fight, é Goose. O flash é quase que exclusivamente pra lane. Ah, exclamação catapa. Ai, meu Deus do céu. 4 de farm contra 17, esse 4 aí não tem uma catapa ali. Só que a catapa dá uma salvada, tá ligado? Nossa. Piora. Pô, pode fazer de sacanagem, mano. Ele guardava o item dele, né? O relicáriozinho. Pra pegar. A lane do gig é muito boa, né, mano? É. Acho que o split foi um dos melhores, né? Você viu lá? Ele foi disparado o que mais solo, assim. Tipo, ele teve acho que 19 solo kills. E o segundo lugar tinha 10, tá ligado? Sim, sim. Eu vou conferir aqui pra não enviar mentiras, mas... Não, não apareceu mentiras. Foi do primeiro split, eu acho, Gold. Ô, Ezinho, o cara... Ih, mano, vai retomar o gank, hein? Agora viu, ele viu, ele viu. Eita. O cara no chat perguntou ali, Ezinha, se na LCS ele pode apostar os baicões dele nas partidas. Fala aí. Com certeza pode, meu guerreiro. Inclusive, a LCS vai ser após esse CBLOL aqui. Já tá rolando um joguinho lá de dignitas contra 100 Thieves. E tá no Discord. Jogão também. Tá no Discord? Jogão. Tá. Ah, deixa eu ver. Hã? O guerreiro que acompanha aqui no Dia das Lendas, LCK, CBLOL e LCS vai te arrombar ali por abril, tá? Não, em abril ele pode estar pegando um PC Gamer já na loja. Eu já tô com medo. Não, mas você quer saber qual é o máximo do esculacho? Eita. Opa. Conqueror trocado, não perde. Ele é ganhado, mano. O Guiari, o Guiari. Conqueror. Uh, olha o Flash. Nossa, mano. Os dois jogaram bem, os dois jogaram bem. Jogado, jogado. É jogado. Ó, trouxe as informações do Guigo, hein? No split passado, só na fase de grupos, ele solo 16 vezes e o segundo lugar foi com 9 solo kills que foi o robô. E quase solo mais uma. Quase já solo mais uma aqui o Guigo. Então, guys, vocês podem apostar seus baicões CBLOL, LCS, LCK, LPL em todos os jogos ao vivo. Ao vivo, né? Tukule! Tukule! E foi. Morreu. Guys, olha o farm do Tukule, mano. O Foo é bom, velho. Tô falando que o Foo é bom também. Ei. Guys, eu tô falando que o draft do fluxo tá gigante. Ei. Ué, é dive bot? Ué. Prodelta? Morreu. Morreu, amigo. Prodelta! O que é que cê tá fazendo aí, meu filho? Eliminado na sequência. 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 Ele não tinha essa informação. Ó, barricada pro Tukule. Alguém lembra da época quando o Azir saiu? Alguém é tão velho quanto eu aí do chat, lembra da época que o Azir saiu e ele dava W na torre e o soldado entrava na torre dando dano flat na torre. Isso era uma imoralidade, isso era uma imoralidade. Era sacanagem isso. Tipo, faz o drag de exame, seu cretino. Ó, o Kiari tá chamando pro passinho, o Guigo, cara. Pô, mas parece que a ganha é muito forte, né? É, na mão do Destroy não pareceu muito. Guys, o Tukule está atrás. Ele é o único que carrega aí. Ele é o único que carrega aqui, viu, guys. Vou dar um predict. O jogo tá perigoso, mano. A Flux pode ganhar. Pode. Ih, o Guigo também carrega. Oba, ensecado, ensecado, ensecado. Ih! O Guigo carrega. Toma. Ah, olha esse boneco, parou. Ah, mano. Não, não, não. A Gwen. Esse boneco é imoral, pô. Na teoria, é o que o Ren já falou. Na teoria, a Gwen ganha do caçante. Só que todo a Gwen é do seu lado? Mas, apesar disso... Cara, tipo assim, não tem como desviar do boneco. Se ele Uta, ele vira o Superman, pô. Eu! Quem te amassa, esse 3v3, vai dar 6. Vai, vai, desamice, cretino. Ele não tem flash, porque ele tinha gasto mid, né? O Ranger, ele é... Calma, calma, Guigo. Desamice, mano. Nossa, e a Hotline dele tinha pace ainda, olha isso. Mas ali era flash, Ute, e fica grifitando pro seu tipo de foco ao Shinzal. Sim, sim. E vem, e vem. Não, ali era flash Q, e depois dava Ute, quando a gente estivesse mais próximo. Aí era o clean. Da execução. É. Pô, essa Thalia não morrer, antes do flash dela voltar contra Azir, e vai pra minha brincadeira. Pior que é mesmo, ela devia estar morta, né? Presente. Ó, já morri ali agora, ó. Aí já morre, já, onde é que ela tá agora. Sim, 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 sim. Azir em seca. O Desamice, ele tem aquele caso que é muito claro. Eu falei ontem para o Baiano, mano. Se o Chaepo estiver narrando ele, ele toma um debuff sinistro, tá ligado? Fala aí, Minerva, se fosse na solo kill contra você agora. Não, não tem como, não tem como. Ele ia estar passando a pique em mim, na humilda. Aí em mim e todas a população. Não tem jogo contra o Desamice solo kill. Eu caio solo kill, eu já tenho vontade de dar FF contra ele. Ué, mas no treino ele também é leão, então é leão de treino solo kill, mas stage não? Então, exatamente, porque o Chaepo tá agarrando. Calma que ele pode carregar esse jogo, calma. Ele solo o Xin Zhao, na verdade, mano. É só ele querer, mano. Prodelta tá vinho, o Nautista é mais forte, hein? Vai ter luta, guys. Briga. A luta tá sem flash. Prodelta, meu filho. Exames, DR. Não, eu tô policiaio já, eu tô policiaio da fight já. Nossa, saiu aonde? Briga, 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 briga. Vai ter... Vai limpar, tá ali, vai limpar todo o mundo. Tá no terreno dela. Guys. Caralho, olha o Giggle, velho. Que coisa é isso, ué. Meu Deus. Bizarro, bizarro, bizarro. Bastantes abates, muitas lutas e muitos abates, guys. Bastantes abates. Bastantes abates. O que foi, Osso? Muita luta, velho. O Cole, ele deu Q pra fora pra ir embora, tá ligado? Aí ele não tinha skill mais pra lutar, mano. Quer ver agora? Olha o Cole, ele vai dar Q pra fora. Acabou o cooldown. Porque ele upu o W, o cooldown do Q é muito alto. Agora ele só tem... Você até conseguiu virar ainda lá. É, ele ainda virou, mas... Acabou, né? Ele deu um passinho legal ali ainda no fundo, tá? Foi. Opa. Foi. Ele é o rei do passinho, mano. Mas o que o caçante faz numa situação onde nenhum outro boneco conseguiria, é brincadeira. É muito sacanagem esse boneco. É bizarro. Isso aí é bizarro. Eu acho que a Riot deveria deletar o caçante, tá ligado? Leva um erro. É, leve um erro. Tipo, esse personagem é a nada mais bizarra que tem, mano. Não existe. E a moral que o Lil Nas X, o Minerva, como é que fica? Ah, mano. Porque o campeão foi feito e espelhado nele, né? Imagina se eles nerfam o campeão do cara. Faz outro boneco espelhado nele, então, mano. Um que não dê um V4. Ou faz um rework nele, né? É que tentaram já dar um mini rework nele e ficou mais forte ainda, pô. Lembra disso? É, foi aí esse dado novo. Todo mundo dizia, matou o caçante, caçante morreu, não sei o que. Ele tá mais forte que nunca, mano. Ele ficou mais forte, parece. E o pobre coitado do Blitzcrank recebendo slow no W dele. Antes já se viu uma coisa dessa. Não, e ele foi nerfado ainda, mano. Nerfaram ele nesse patch, mano. Mano, a melhor coisa que você tá no jogo é quando você fala assim, segue o Blitz, daqui a pouco ele vai tomar slow. É a maior sacanagem do League of Legends, pô. Dig, dig, dig. Ele sempre morre, né, mano? Foi mal, né? Ele sempre morre. Dig Nita, você tá ganhando na LCS, Chezinha? Ah, tá, tá, tá. E foi estudado, essa diga aí foi estudada. Não, porque a gente tá torcendo pra diga por causa do tomo. Lembra do tomo gap, mano? Eu lembro. Então, tomo gap. Tá jogando bem agora? Não. Mas ele merece uma vitória. Mas ele a gente pô. Ele é da hora, ele merece uma vitória. Dragão vivo, viu, guys? Dragão vivo. Gold praticamente empatado. Gold tá todo vantagem, toda Natalia. E tá fazendo Arcade Justef, que é um item que tá uma delicinha para mago, viu? Todo mago que se beneficia fazendo gota. Mais luta, mais luta, guys. Luta, luta. Pro Sting, vamos ver esses might, vamos ver esses might. Ganhou. Toma, toma do x-alto, toma do x-alto. Perfeito, cacete, tá chegando, cacete. Caralho. Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, tira a BKS que dá. Mano, o Blueside vai acabar 18 barra 2, velho. Que porra é essa, mano? Mano, é Blueside, guys. Não existe isso, mano. Mano, mas tipo... Imoral, imoral. Eu nunca mais fico contra o Blueside, mano. A gente precisa contratar pessoas profissionais para entender esse caso, porque não faz sentido. Por que que tem um fluxo vencendo? Não entende, mano. O Tinoza aí, o melhor cara que poderia falar, foi no Depois do Crime e falou. Eu não tô entendendo esse Blueside, não. Pra mim é tudo igual. Olha o igual aí, 18 barra 2. Exatamente, Mano. Isso é um trabalho pra sua produção aumentar a quantidade de pessoas e a pessoa estudar e dar a prova real. Dar o resultado, tudo bonitinho. A prova, mano, é que isso aqui é Brasil, dog. Pega a barricada, um auto-ataque ali, Smiley. Ixi. Ia ficar com um tempo atrás, mano. Ah, que isso. Ah, mais um auto-ataque. 160 de gold pra ficar um tempinho atrás, tá bom, não. 120, Baiano. Deu uma nerfada. Tá bom também, ué. Uxi. Tá bom, tá legal. Tá bom. Mano, é porque é só na nossa região, né? Eu acho que é na Alec ou na LCK que o Blueside tá com mais derrota. Na LCK, negativo. LCK, né? Pô. Acho que na Alec também é negativo. Guys, guys. Eles só não sabem abusar do lado azul como a gente sabe. Igual a gente. É verdade, é verdade. Pelo amor de Deus. O cara não aprender ainda a dive a bot e controlar o Drake, tá ligado? Sim. Quanto que tá a LLA, Ezinha? Tu sabe? Quer ver isso mesmo? LLA, sim. Vou abrir aqui, calma. O cara quase se ofendeu com a pergunta, tá ligado? É, a gente... LLA está com 53,8% de um ingente no Blueside. Normal. Normal. Mas pera, lá eles jogam mais jogos, não? A liga deles? De quantos jogos? 26 jogos na liga já. Aí, tá vendo? 26 jogos ainda, tem uma base maior, né? E ainda assim, 53%. Guys, tem um problema nesse jogo aqui, mano. É capaz do Tucu ele carregar isso aqui ainda, não é não? É? É? Eu acho que é. É? Se essa Atalhinha morrer uma vez aí, dá um neutralizado pra ele, já acabou. Vocês não acham não? Mas tem ímpeto e o escudo. E flecha, é difícil. Vai tomar em sé que a vai e o tal, ela morre. É porque o Nautilus é ruim demais, tá ligado? Se fosse a Lulu aqui, eu acho que eles ganhavam, mas o Nautilus é muito ruim, mano. Também acho, também acho. Eu acho que vão perder o jogo por causa do pique do Nautilus, tá? Muito ruim o Nautilus, né? Eles vão ficar muito atrás em tudo. Tipo, tudo, literalmente tudo. Vai fazer menos em fight, menos em level, não vai tancar, vai fazer nada. O Smiley tá bem na frente em relação a... E o Sting completamente adúltero, fazendo a build perfeita da perfeitinha para o Shinzalv nesse jogo. Bota, possivelmente ele vai pra Frozen Heart, e daí ele pode botar de armor, hoje tem a cidade que fica clean também. Aham. Coração congelado contra Afélio, Zazir, Vai, Caçante. Caçante nem tanto, né? Mais uns três ali. Muito bom. Meu Deus, eles vão pra cima do Tukuli. Ah! Morreu, meu amigo. Não há construtor que passa de... O cara roubou aqui da água, hein? Tá campando o Tukuli, hein? Tá campando o Tukuli, mano. Mano, os caras tão focando no Tukuli, véi. E tá dando bom. O chefe da cozinha achou ele. Eita! Errou. Ele tem. Cara, mas o Gold não tá abrindo não, hein, mano? O Gold tá ali, lá em cá. E vai ter faixa do Drey, 40 segundos. Ué, mas por que que o Guigo fez corta-cura de AD, sendo que ele tá contra Gwen, Shinzau e Lucian? Ele quer procurar o corta-cura dele na Thali, no milho? Não, como assim? Era só ele fazer colete espinhoso. Exato. Não, sim. Esse daí, quando ele dá auto-ataque, ele corta a cura, né? É, mas o colete espinhoso era muito melhor, não? Ué. É, é uma alternativa agressiva, é uma alternativa agressiva. Desculpa, guys, perguntei sobre corta-cura com o Ranger, né? Acho que ele não é tão forte assim. Gatilho, gatilho. Ah, mas corta-cura é overrated, dog. Não precisa, né? E vai pro Drake, mano. Oh, fluxo, give o Drake, mano. Com toda a vantagem na partida, que loucura. Mas eles vão bater um top e tal, tá ligado? Topside, ó. Adúlteros, então? É, acho que sim, acho que sim. Então, estão dando gold para a Gwen, Adúlteros. Estudados. Ainda mais que eles têm seis larvinhas, né? Ou não? Não, só tem duas. Não? Não? Olha, fica aquele seis ali na Gwen, embaixo na esquerda. Ela tem um número seis ali. Não, mas tá lá em cima no layout do CBLOL. É, dois para um lado e um para o outro. Eu acho que esse... Eu também não vi, não. Lá embaixo na esquerda, na foto da Gwen, ó. Tem, tá vendo? Número seis ali. Aquilo é do foguinho do dragão. Ah, tá. Você coleta no chão. Tá, tá. É, brasa infernal. Cadê esse número seis, mano? Em cima da foto da Gwen, lá embaixo na esquerda. Canto inferior esquerdo em cima da Gwen. É porque o baiano, ele procurou igual a mim, ali no layout do CBLOL, né? Tipo, ali, onde fica a KDA. Ali onde mostra as skills. Não, onde mostra as skills, eu falo ali, ali na esquerda. Ah, beleza. É verdade. Tem um seis ali mesmo. É verdade. Olha lá. Nathalia também. Nathalia de brasa infernal. Sim, sim, sim. Era a passiva do dragão. Inclusive, quando eu comecei a falar sobre alma há um tempo atrás, eu acabei esquecendo de concluir. Alma infernal é a nova alma quentec e vento. É a que mais vem, tá ligado, no jogo. Como a Riot deu esse reworkzinho na alma, eles colocaram pra aparecer mais alma infernal. 100% de certeza disso. Sim. Não tem o Fontes, mas é feeling. A Fontes não tem. É, a Fontes não tem. Tá embaixo do Eza ali, guys. Os tarolinhos tá ali embaixo do Eza. O chat não consegue ver. Ah, é o chat não consegue ver. É porque ninguém olha pra isso, tá ligado? Mas... Relaxa, rapaziada. Se precisar... Se for relevante, a gente fala pra vocês. É, em resumo, é a quantidade de foguinho dessas daí. Era só eu falando com o micro-ondas, guys. Podem ficar tranquilos. Não tem problema, não. O ultimate do Foguinho... E os foguinhos dão aceleração de habilidade, só. Que, inclusive, nesse patch aí tá uma merda. Mas nesse patch do live agora tá uma delicinha, Mylon. Cada ano é 0.6. Bufaram. Quanto? 0.6 cada brasinha. O antes era 0.3. Nossa! O dobro? Legal. Legal, né? Por causa disso que eu fico maluco. Os pro-players, eles não passam coletando as... As brasinhas, tá ligado? E é muito roubado. É porque eles não estão no patch, né? Pode ser por causa disso. Mas eu pego igual. Foda-se. Nesse aí não vale a pena. Menos que você, tipo, esteja no seu caminho pra você chegar mais rápido. Aí, porque dá velocidade de movimento e tal. Ô, Smyler fechou. Ih, hein, mano? Tá forte, Saffé, ele tá não? Tá forte, tá forte. Pelo amor de Deus. Olha, Tukui tá com a rota lateral, fez aquele bounce agora. Caralho, mas o Ful tá muito forte, mano. Tá muito forte, mas eu não sei se tá ali e carrega tanto. Eu tenho um pouco de receio do Ful que eu perdi ainda. Eu acho que vai ganhar, né? Mas tem um pouco de medo. Eu gostei da build dele. É porque tem essa Gwen. Essa Gwen vai ajudar na vitória também, não vai? Ou não? É, Gwen é bem forte no litigame, né? Eu acho que essa Gwen vai fazer a diferença, guys, pra vitória. Tá. Também acho. Tô confiando, tô confiando na Gwen, vai. Tô confiando na Gwen. Mas se a gente olhar pro Kojima, esse Lucien que pegou uma... Pô, mas o Lucien também vai fechar dois itens agora, o Lucien e o Milho vai ficar forte. Então é algo que precisava já ter acontecido pra que o time... Mas aqui não pode ser mais ou menos lá o jogo da Fúria e Laude, tá ligado? E a experiência falar mais alto no final. Pode falar comigo, Maylin. Porque o fluxo é os moleques, né? É. Não, é isso aí. É nos moleques. O Lucien não era bota de CDR em vez de Attack Speed? Cara, tem dois jeitos, né? De jogar. Opa. Que bom dábio do Fúria. O pessoal faz com build de canivete, tá ligado? De CDR. E vai cair ter dois botes, viu? Na Cade. Mano, que excelente dábio do Fúria. Ele sabe jogar Italia, mano. Ele é bom, velho. É o campeão mais jogado dele da carreira, tá? É Italia. Olha a Gwen, levando tudo no bot. Mais vantagem, hein? Mais vantagem pro fluxo agora. Só não pode tomar o Insega aqui, ó. E Sting. E Sting. Ih. Ih, neutralizado. Ó, chegou o Kiari. Pô, era melhor ficar bot. Nossa, o Tukuni passou nas pedras da Thalinha. Oh, oh. Eita. Kiari, o que é isso? A gente vai girar. Oh, o Kojima morreu. O Kojima morreu. É Baron, hein? Não é, não é. Não, não, não. Muito low. Muito low. Mas foram neutralizados. Oh, temos um jogo. Temos um Ruebo. Temos um Ruebo, ó. Sting tomou pick-off. Tomou um grabzinho bom do Prodelta, hein? Prodelta tava ligeiro pra cobrar. Ó, os caras tem flash ainda. O Sting e o Fugus. Os únicos, as duas pessoas no jogo que tem flash. Eles poderiam forçar uma luta e já ir direto, mano. Pô, mas o Fugus morreu de flash up. Flash up. O Sting, o que você tá fazendo aí, meu filho? O Kiari podia ter grivado o Sting e pegou o inibidor do bot, hein, mano? Tru, 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 tru. Dava até pessoal se os caras começassem barum. Ah, o Fugus morreu, o Fugus morreu. Não, não. Foi quase, tá? É. O Kiari também ficou... Nem sei como é que o Kiari ficou vivo ali, pô. E tudo tá na mão do Fugus, né? De novo. Tá forte. Aqui é Crypto Bloom, né? Mano, e aí a Cade tem mais tranks, hein, mano? Que perigo, velho. Esse jogo aqui vai ser difícil, hein? Vai. Como é que tá de novo? De novo! O Tukui tá um barra 4, mas ele bate muito, né? Ele bate muito, mano. Se ele tá um barra 4, mas ele dá dano. Dignitas e One of Thieves tá uma loucura esse jogo. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Só isso que eu falo, mano. Tá uma loucura esse jogo. Mas segue o jogo ainda. Paulo tá quebrando na LCS, Ezinho. Tá, tá. Tá 18x18. Que isso! Jogão, jogão. Jogão, jogão. 18x18 é jogão. Não, a gente viu hoje mais cedo aí, Furilau. Jogo de basquete, pô. Tá jogão, né? É legal você falar de luva, né? Que quem tá muito feliz com... O Alguém tá sincero, velho. Nossa Senhora! 3k de gol de gás na frente, mas... Vai ter que ver os... Eu não achei ali que o Kiari chegou bem, os caras já tinham gravado um monte de coisa, e ele não fez nada. Olha! Olha o teu cu, velho! Ele sola, pô, Tukui. Errou o R! O passinho, mano. Ele tem esse passinho. Ô, o teu cu, ele... Mano, 1 barra 4, mas ele faz 3. Será que é Baron? BTP, BTP. Nossa, o Dizami estava bote. Eles não tem dano pra... O Gui, o Full Barone dá dano. O Full Barone dá dano no Baron. Foi fechar, foi fechar. Mano, tá legal pra Cade. Tá legal pra Cade. É, aqui é Cade. Pega o Liche, pega o Liche. Não, não é possível. Acertas o Liche? Olha o Sting, vai roubar... Mano! É isso! Acertas? Meu amigo. Um padrãozinho, acertas? Ahahahah! Meu amigo, a cara do Sting e a câmera focando nele, tadinho. Sai daí, câmera. Acabou o jogo. Acabou. Ele querendo se esconder, né? Mano, vocês sabem que se todo mundo só bate no Baron tinha terminado antes do Dizami chegar pra disputar smites, né? Sim. Dava pra ter terminado antes? Acho que não, Baiano, porque eles iriam aloprar eles, não? Não, mas pelo menos pegava o Baron, né? Agora eles foram aloprados e perderam o Baron ainda. E morreu e flechou o Chinzão. É aí... É aí que a gente fala, Baiano. Falta um cara mais experiente pra gritar pra esses caras terminar o objetivo. E, Baiano, FDig, tá? Dig perdeu para 100 tips no jogo ganho. FDig, né? Ah, que tristeza. Falta um micão, então, nessa fluxo, Maílan, você está dizendo? É, talvez. Tem um micão de outras roles? Tem um micão de outras roles? Por exemplo, o micão Django, existe? Existe. O Ranger, não? Não, que jogue. Caralho? Não, não. O Thai, o Thai é um bom micão. O Thai é o micão do top. O Thai é o micão do top. Thai é o micão do top. Yamp pode ser o micão da Django, não? Ou não? Não, o micão tem quatro títulos, pô. Ah, legal. Então é o Thai, porque o Thai ganhou já também um CBL, né? É, o Thai tem dois ou três títulos. E o micão mid laner, existe? Mano, os caras vão acabar o jogo, guys. Acabou. O Envy, tô falando. É o Envy. O Envy é o micão do mid. Todo mundo é da INTZ, os micões? Todos os micões são da INTZ. E o micão sub, quem que é? Essa é fácil. Redbird? Pô, o micão da Django é o Chile, então. É todo mundo do Exódia Salsicha. Exódia Salsicha. O Exódia de papelão. Vai ter a face no jogo, guys. E quem ganhar aqui, acaba o jogo, provavelmente, tá? Eu tô sentindo que o Flux toma um ace aqui e perde esse jogo, ganha também. Tá com cara. Kiari não consegue carregar o time, não tá jogando bem aí com essa Gwen. Apesar de estar forte, mas não tá jogando bem. Ó o Engage no mid. Engajou errado, hein, mano, essa vibe. Olha o desame isso. Xin Zhao vai tancar legal ali. Eu acho que a ult do Milho foi bem ruim também, hein, mano. Que isso, Kiari? O Fopo exoneou quatro pessoas, pô. Ô, mano, a Gwen não se paga não, papo reto. Ou o personagem gosta, viu? Não, não, você tá sabendo jogar. Ela nunca foi te falar isso. Não tá sabendo jogar. Mas todas as Gwens são assim, Baiana. A Gwen ontem, por exemplo, 17 barra zero. Apareceu no Rift e não se pagou, tá ligado? Mesmo a Kaquita. Mas no Brasil. Eu tô achando uma Gwen boa lá fora. Eu acho que não. Não, é, então. Mano, e acabou o jogo aqui, tá, guys? Acabou jogar um Ace da Kade e GG aí agora, viu? Beleza, ele não morreu mais, né? Ele não morreu mais, né? Não que ele, antes disso... Já acabou. Doideira, velho. Porque a gente viu o Fluxo indo pra cima, gastando muito recurso. E o Gui ficou ali com um terço da vida dele, falando assim, beleza, cara. Manda mais aí. Imagina se ele faz uma instiraca da vida, gente. Só pra sejar, entendeu? O jogo tava bom pra fúria, né? O jogo tava ganho pro Fluxo, né? O jogo tava ganho pro Fluxo, mano. É, Mailon, acho que mais perdeu do que ganhou, né? Eu tava vendo aqui. Inclusive, perdeu um há pouco tempo na LEC. Não tava funcionando o site pra mim, as Major Leagues. Eu queria ver só a região Major. Aí é foda. Caraca, o Rafael está forte, hein, guys? Pegar uma ult dele, uns três auto-ataques aí, o bagulho fica esquisito. Dois level na frente do Lúcia. O Lúcia, mano, o Kojima, eu não tô sentindo que ele pegar esse early game aí, uma parada assim, ajuda muito. Ó, todo mundo no Guigo. Mas acho que ele sai, não. Saiu já. E tem flecha ainda, tá beitando muito. Olha lá, ó. Ah, é. Cuidado a tabuleira. Tem como não. Mano, o Tuku, ele pode dar um insec em cinco aí, não pode não? O Tuku tem esse espacinho, né, mano? Ele tem, ele tem. Olha, como é que ele dá? Olha o Kiari. Oxi. O Nático ou Estudado? Vamos ver? Estudado, Estudado, Estudado. Estudado pra morte. Mano, a Glitch Bane no Azir, o proc dela funciona no W e Q, já ou precisa dar o alto? Sim. Não. Funciona no W e Q, né? Sim. Não, não, tem que dar o alto do soldado. Ah, tá. Porque Elize, por exemplo, o proc da Glitch Bane é na mordida da aranha já, tá ligado? Sim, 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 sim. Ele precisa, né? Sim. Só que, por exemplo, se o Azir apertar apenas o W, ele vai ter o proc da Glitch Bane também, se ele der W alto, por exemplo. Sim. Guys, agora o Tuku, ele tava zero barra todos, hein, mano? Quatro barra quatro, valendo 450 de bounty, tá mais valioso do que o Fu já. Como é que pode? O Fu, tadinho, ele tomou um team gapzinho ali, né? Ele tentou, mano, tá mandando muito bem, inclusive, partidaça dele, cara. O Sting que ele movimentou muito, mano, mandou bem. Ixi. Caraca, não dá dano nenhum esse Lucian, pai. O que é isso? Olha o Wave do Bot, o Geek com as ATP lá, acabar o jogo, se tiver fight, olha lá. Ah, mas ele tá sendo demolido, eu acho. Ele demora. Olha o Desamis tomou pique. Só tomou pouco. Nossa, os dois times dando prox, mano. O Torre do Bot vai cair, mano. Não, viveu, ficou bem melada lá, mas viveu. Nossa, o Gigo não toma dano, mano. Caçante é bizarro, mano. Olha o Sting. Agora espera o ult do Sting e mata ele. Nossa. Entrou mal essa vai, não? Entrou mal. Outro cu, outro cu. Ele não para. Ele não para, moleque. Toma, toma, toma. Mas ele quase morreu, o Dog. Ele morreu, morreu, morreu. Ai, sai. Olha as curinhas da Cryptoflora. Mó da hora, mano. Os dois de Agon morreram. Caraca, o jogo tá pegado, guys. Jogão, jogo. O Tukuli perdeu o Flash. Só jogão hoje. Só jogão hoje. E sabe por que foi tudo jogão? Porque os favoritos estavam no Redside, mano. True. Quando o favorito tá no Blue Side é Stone, tá ligado? Quando o favorito tá no Redside é jogão. Ué, e é Baron? É Free Baron, é Free Baron, mano. Que isso, mano? É isso? Tá certo isso? É isso, tá certo. Ô, a Félio sem Flash. 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 Quero ver. A arma branca. A arma branca, velho. Mostra que veio, o Smiley. Aí. Ué. Ô, o Super Normal, ele é muito normal mesmo, mano. O Smiley não era o Super Ok? Não, é o Super Normal, eu acho. Pô, bichão começou com uma kill, não mudou nada, velho. Ó, o Gigo. Nossa. Morreu. Aí vai atrasar o barulho do time dele, hein? Vai pular parede. Vai sair. Calma. Caralho, o que problema é esse, pô? Como que é isso? Eu ia matou, cara. Que isso, mano? Isso não faz sentido, velho. 12 a 12. Que jogão com muitos abates, hein, guys? Todo mundo. Ele tá muito forte. A torcida tá cantando. Que jogão, mano. Nossa, o cara gritando. Gigo, Gigo. Cara, tá simplesmente imoral. Esse campeão tá, 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 tá indecente. Mas essa é uma play que o coach vem e não gosta muito, né? É. É, porque para o barulho do time, né, mano? E ele tá sem TP pra consertar a merda ainda. E o time inteiro resetou e ele ficou top lá, um V3. Ó, 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 o FELIUS, né, a FELIUS. Super normal? Nossa! A 13 a 13. Matou. Ele deu um hit no milho, você viu? Mas foi a alma, pô. E lá se foi o Baron e tem Elder vivo. E tem o Sion, mano. E aí foi melhor para quem? O AfELIUS tá morto. Melhor pro fluxo, muito melhor pro fluxo, muito melhor pro fluxo. E agora, morreu mais um. O Tukuyo, o Tukuyo. O Tukuyo não para, guys. Level 18, 6 barra 4, ele tá imenso. Ching! Fuuu, morreu. Acabou, acabou. É GG, é GG mid. É GG mid, isso acabou. Muitos abates. Tem barão mesmo. Não, acho que não é GG não, acho que não é GG não. O Tukuyo, tem muito tempo de barão ainda, não? Tem, falta 30% ainda. Não é GG porque o Kiara limpa a wavezinha, se eles tentarem ir. Ah, eu acho que é em Ribi Elders, talvez. O Azir, ele tá com 4 items, realmente tá derretendo. O Azir bota uma torre. Cara, o Tukuyo, ele tava 0 barra 4, foi pra 7 barra 4, level 18 imenso. Que isso, mano. Ele é bom, as fights dele, você vê que ele tava um barra 4, mas ele tava batendo muito, velho. É. E aí, vão tentar o GG, mano. Doideira, hein? É, tem barão, né? Nossa, o Dano que... Aí, ó, o Kiara só limpo ele. Tá bom, tirou o ult da Gwen, é Free Elder agora. É bom mesmo. Outro tá fazendo lá já. E eles vão no Gigo, não mata, né? Demora demais. Não mata, a Gwen bate muito. Desculpa, o Azir bate muito aqui se eles entrarem no Azir, mano. O cara solou. Mano, possivelmente o Tukuyo é o mid-layer que mais deu dano nesse CBLOL inteiro, não? Não, porque ele pegou, acho que, três Aziris e um... O quê? O que foi o quarto pick dele? O Macalho, é. O Macalho foi a fome, mas foi três Aziris. Eu acho que vai ser o House. É, isso que eu ia falar. Cork não tem fome, mano. O Corr que sempre dá mais dano. Ele deu quase 50k no jogo de hoje. O DPM dele é mil, velho, do House, por causa do Cork. E agora, guys? O Tukuyo, ele não tem zone aí, hein? Pra dar um insec ali e tirar todo mundo da torre. É só da EVA, mano. É só o Nautilus apertar R que acabou a fight. Ruka torre, né, Gold? Ruka torre, R, Natalinha. Aí, ó. Voltou o milho. Voltou o milho. Não morreu ninguém, mano. Morreu o milho, morreu o milho. Aí! Tadinho. Tomou um hit e morreu. Bastantes abates. Bastantes abates. Ué, que hit é essa? Ué, bate na torre. De cara na parede. Prodelta, morreu. Bate na torre, guys. Criptoflora? Eles querem KDA. Não quer nada. Claro que quer. Kiproflux não liga pra KDA, não, ó lá. Não. Vai KS, quer KDA. Nossa, muitos abates. Lavar o Tukuyo, formar KDA na base. Tem pé na cara. Vai Tukuyo, vai Tukuyo. Nossa, morreu muita gente. Nossa, maluco. Que isso? Que jogão. Palmas, palmas. Palmas, palmas. 35 abates. 35 abates, guys. Que jogão de League of Legends aqui agora. Um dia recheado, hein? Um dia recheado de LOLzinho. Os bonecos do futebol. NT, mano. Começaram jogando bem. Conseguiram campar o Tukuyo, que eu acho que era a ideia do jogo, né? Matar bastante ele pra não deixar ele carregar. Conseguiram matar. Só que ele ainda carregou. MVP. Gigo ou Tukuyo na visão de vocês? Acho que Gigo, hein? Acho que Gigo ainda, né? É, acho que Gigo. Ele foi mais sólido, né? O Gigo deu a possibilidade do Tukuyo ficar forte, né? Nossa. Eu acho que o Gigo segurou mais. Mas quando o teu cu ficou forte, ele ficou forte e legal, né? Ou dá muito dano, ele é enjoado, né? Ele bate muito. Ele tava um barracó, tava arregaçando na fight ainda. Ele arregaça. Viva o quê de pega quem semana que vem, Zinha? Pra gente ver se eles vão pro top 4. Red Canudos, no sábado. Jogão, jogão. 50 e 50. Liberty no domingo, jogão. Papo reto, papo reto. Eu não desconfio mais dessa Liberty. A Liberty tá, principalmente, tendo caçante ainda. A Liberty tá em qual lado, Zinha? Liberty no lado vermelho. Ai, a GD. Semana que vem, Cage e dois Blueside. Nossa, é top 4. É top 4. Fala da minha, Vivo Cage. Aqui é top 4. Aqui é top 4, guys. E tem um dito, viu? E tem um dito. Ué, MVP foi o Gigo ou o Tukuyo? A votação da galera. Ou o Tukuyo, olha lá. Tem como, não. Tukuyo é o menino do clube, né? Tukuyo caiu nas graças. Caiu nas graças da torcida. Não, mas analisado MVP. Analisado, Golt, na sua visão. Gostei muito do jogo do Gigo, mano. Foi diferenciado, não foi? Foi, foi, foi. O Tukuyo, ele deu uns molezinhos. Eu não curti ele. Ele não tava, como eu posso dizer assim, crocante nas fights, sabe? Ele não... Teve um W da Thali ali que ele não flechou e não limpou a fight, sabe? Uma polida, um detalhezinho. Não tava 100% que nem a gente viu ele no final de semana passado. Ou ontem. Ontem ele também tava melhor. Presente. Presente. Presente, mano. Presente. Isso aí é pra gente analisar no Gote ou Bagre, né? Sim. Em detalhes, né? Vambora. E o Bagre do jogo, mano? Ah, é difícil, hein, velho? Ah, é. O Sting, nossa senhora, mano. Estou falando muito kick-off, velho. Então, tem o Sting, mas também tem o Kiari. Tem o Kiari também, velho. O Kiari, ele performou muito abaixo. Esse pick de Gwen não se pagou.